Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Bethânia Quirino. Seja bem-vinda, Bethânia. Obrigada, Juliana, pela oportunidade. Hoje vamos conversar sobre a participação da mulher na ciência. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. A participação das mulheres no campo da ciência é cada vez mais crescente. Segundo dados do CNPq, 62% dos pesquisadores brasileiros com doutorado são mulheres. Mas mesmo assim, ainda são poucas que ocupam cargos de gestão. Diante desse cenário, temos uma grande discussão pela frente. O que é preciso fazer para ampliar a visibilidade e estimular a produção científica por mulheres? Bethânia, então essa é a grande questão, né? Você como cientista, como é que você avalia a participação das mulheres na ciência? Então, Juliana, a participação das mulheres é crescente, né? Se você olhar números comparativos ao longo dos anos, a gente vê que as mulheres estão aumentando de número na produção científica. E recentemente a gente teve uma publicação bem interessante da Eusevier, que é uma grande editora que publica revistas da área científica. E eles fizeram um estudo em vários países do mundo, tentando olhar essa questão de participação dos gêneros na ciência. E um dado interessante foi que nessa pesquisa o Brasil se saiu bastante bem, né? Mostrando que a participação da mulher é muito semelhante à do homem. Em termos de publicação, o que eles mostraram é que 49% das publicações são feitas por mulheres e 51% por homens. Então, bastante semelhante esses números. Mais interessante ainda, né? Foi que eles olharam não só a questão de número de publicações, mas também a questão do impacto, né? Então, o que a gente vê é que você publica, mas você precisa de ser lido, né? E se for uma coisa que tenha repercussão, você vai ser citado em outros trabalhos, né? Então, basicamente, a gente avalia o valor de uma publicação através desse chamado fator de impacto, né? E o que a gente vê é que as publicações feitas por mulheres, elas têm 0,74 citações por trabalho e a dos homens, 0,81 por trabalho. Então, números também bastante semelhantes. Então, o que a gente vê é que no Brasil, né? Se saiu até melhor do que em outros países desenvolvidos. Então, a mulher publicando bastante, né? E com bastante impacto. E quais os principais obstáculos, né? Que a mulher enfrenta nessa área da ciência? Então, eu acho assim, a gente tem que dividir entre áreas. Porque também essa publicação mostrou, eles também fizeram nesse estudo, né? Separar por questão de área. Então, o que você vê é que tem uma diferença bastante grande entre as áreas. Tem áreas, por exemplo, as chamadas áreas exatas, né? Tipo, matemática, computação, física. A representação das mulheres é muito pequena. Então, isso que eu estava falando, assim, é um número geral, né? Em outras áreas que a mulher está bem representada, seria mais as áreas, por exemplo, de saúde e ciências biológicas. Então, tem essa diferença bastante grande. Então, eu acho que os obstáculos enfrentados são distintos. Eu acho que nessa parte dessas ciências exatas, você simplesmente não tem mulheres entrando sequer nessas áreas. Então, você tem um número muito reduzido delas, né? Então, você tem que realmente, você ainda não tem, você tem que ter, conseguir mais mulheres se interessar por essas áreas, né? E começar a se dedicar profissionalmente a elas. Já nessas áreas, como a minha, por exemplo, né? Que eu sou bióloga, você já tem uma grande quantidade de mulheres. Então, os obstáculos são diferentes, né? Então, como você vê o que acontece é que a gente está publicando muito, mas por outro lado, se você for olhar, né? A questão de, a parte mais alta da ciência, a nata da ciência, você ainda tem problemas em relação à presença de mulheres. Então, aqui no Brasil, né? O grande, um dos grandes órgãos fomentadores é o CNPq. E ele tem um sistema chamado Bolsa de Produtividade. Então, o que é isso? O CNPq, para incentivar a produtividade dos cientistas, ele premia aqueles cientistas que se destacam, né? E ele faz isso em diferentes níveis. Então, você tem a Bolsa de Produtividade nível 2, que seria a mais baixa. Aí você tem a 1D, 1C, 1B e 1A, né? Então, o cientista, ele, na medida que ele vai indo bem na sua profissão, né? Ele vai subindo, né? Ele pode conseguir essa Bolsa e ele vai subindo nesses degraus, né? E o que a gente vê é que, quando você vê números gerais de Bolsa de Produtividade no Brasil, você ainda tem 36% delas vão para mulheres e 64% para homens. Então, tem essa distinção de números. E se você olhar também nesses níveis que eu mencionei, no 1A, o 1A seria aqueles cientistas, né? Que tem um impacto realmente internacional, são grupos consolidados, é realmente a elite da ciência nacional. E o que a gente vê é que nesse nível 1A, aí você tem para cada... Uma mulher, você tem 3 homens. Então, você vê que ainda tem, né? Uma diferença bastante grande na presença das mulheres nesse sistema também. Isso teria alguma explicação, algum motivo, você, né? Que vivenciou, você como cientista, você acha que tem algum motivo para que isso aconteça? Então, Juliana, tem vários motivos, né? Então, desde a questão das ciências exatas, se você não tem mulheres entrando, então, lógico que você vai ter menos mulheres ainda ascendendo aos níveis mais altos, né? Nas outras áreas que já tem uma boa representatividade feminina, tem outras questões. E as questões têm a ver com ciência, mas não só com ciência, né? Primeiro, eu acho que em alguns casos existe realmente um preconceito contra a mulher. E eu não vou te dizer nem necessariamente um preconceito, assim, uma coisa de propósito, né? Às vezes é uma coisa inconsciente, às vezes, inclusive, tem preconceito de mulher em relação a uma outra mulher. A mulher não é vista como líder, né? Isso é uma dificuldade que existe. E tem estudos, né? Isso também, novamente, não é só no Brasil. Tem estudos, por exemplo, mostrando, um estudo da Holanda, mostrando que é mais difícil para as mulheres conseguirem financiamento de pesquisa, né? Do que os homens. E eles vão vendo todo o sistema, né? Todos os passos, e eles vão vendo que as próprias mulheres tendem a, também, quando sabem que é uma mulher que está sendo julgada, tendem a julgar isso de maneira inferior. Então, é realmente um problema, às vezes, assim, até de percepção mesmo de o que que você acha, né? Que é um... quem é um líder, né? E como é que na Embrapa, né? Como é que é a participação feminina na produção científica? Então, na Embrapa, nós temos... 30% dos empregados são mulheres, 34% são pesquisadores. E nós temos, como eu mencionei, várias mulheres em cargo de gestão, né? 31% do quadro é. E, então, as mulheres participam ativamente, né? É uma empresa onde nós temos entrada por concurso, né? Então, teoricamente, isso ajuda a resolver problemas, né? De diferenças entre os gêneros. E, então, as mulheres têm uma grande participação. Mas, elas ainda, também, em cargos de gestão, ainda têm essa falta de mulheres. Então, nós temos 46 unidades e apenas 6 unidades têm mulheres como chefe, né? Mas, como eu mencionei, isso não é uma questão só da minha empresa, né? É uma questão que você pode olhar essa falta de representatividade feminina, tá em tudo, né? Então, em termos de mulheres sendo chefes de empresas, né? No próprio Congresso Nacional, se você for olhar a participação feminina, ela é muito baixa. A gente tem, em termos de Senado e Câmara, tem um pouco mais de 10% de mulheres, né? Sendo que, na população, em termos da população geral, nós somos um pouco, esse tipo, 51%, né? Então, não justifica você ter, na população geral, metade e, em todas essas empresas e congresso e tudo, você tem uma representação tão baixa de mulheres. Então, alguma coisa acontece aí, né? Que você começa com esse pool de mulheres muito grande e termina que você vai diminuindo, diminuindo, né? E aí, nos cargos mais altos, você realmente não tem uma representatividade adequada como era de se esperar. Mesmo com esses números, né? Apresentados em relação à Embrapa, você acha que, por ser uma empresa pública, ainda essa diferença é menor do que outras instituições privadas, por exemplo? Eu acredito que sim. As regras são bastante claras, né? E eu acho que isso facilita ter uma equidade. Mas, obviamente, a gente vê que ainda não está. Porque se você tem, né, o número, por exemplo, de chefias de mulher inferior ao de homem, então, alguma coisa também está acontecendo aí, nesse, né, nisso daí. Você esperaria um número mais alto. Então, é algo que a gente pode dizer que está na base. Como você disse, a Embrapa é uma empresa pública e o ingresso na empresa é por concurso público, né? Então, está lá na base, na educação ainda inicial? Então, eu acho que passa muito por essa questão que eu mencionei, de a percepção do que é liderança, né? Porque os cargos mais altos são aquelas pessoas que estão liderando, né? E, definitivamente, as mulheres não estão representadas aí. A gente vê, né, em, por exemplo, projetos demandados para a Embrapa, né? Muitos casos, eles não vão com liderança feminina, eles têm liderança masculina. A gente vê, às vezes, por exemplo, alguém vai citar algum trabalho, né? Às vezes, uma mulher do grupo é que tem aquilo ali que mais se destaca, mas ela não é lembrada. Eu não acho que, às vezes, é de propósito, entendeu? Mas eu acho que é uma questão de, realmente, assim, cultural de que não se espera, né, liderança das mulheres. As pessoas não estão acostumadas com isso. E eu acho que, às vezes, então, por isso, né, é um dos fatores, né, que eu acho que prejudica essa ascensão das mulheres. E você acha, então, que no Brasil o ambiente científico, acadêmico, ainda é muito hostil para a mulher? Eu não diria hostil, Juliana. Eu acho, assim, que é isso. Eu acho que as ações são mais inconscientes, né? E eu acho que aí podia-se treinar mais as pessoas, tanto homens quanto mulheres. Como eu mencionei, as mulheres também são culpadas, né, de, às vezes, não ver as outras mulheres como líderes. Eu acho que a gente podia trabalhar um pouco mais, né, em termos de se conscientizar disso. Porque quando você vê que tem um problema, né, que às vezes você não percebe que o problema existe. Mas os números apontam que esse problema existe, né? Você não tem como ter uma base com um número, lá em cima tem um número completamente diferente. Então, obviamente, os números indicam que o problema existe. Então, eu acho que você só, assim, se conscientizando, pensando sobre o assunto, você pode, né, conseguir trabalhando isso ao longo do tempo, né? E conseguir, né, esses números serem modificados. Você atuou também, Betânia, em centro de pesquisa, não só aqui no Brasil, como também no exterior, né? Como é que você avalia, como você compara o Brasil em relação a outros países? Então, os problemas eu não posso falar, né, a minha experiência é específica, né? Eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos. Mas lá acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, quando eu era aluna de doutorado, no meu laboratório, por quatro anos, né, eu era a única mulher. O resto eram uns 12 homens, né? Então, assim, realmente, no próprio departamento, né, os professores, né, tinham, sei lá, uns 30 professores, apenas, sei lá, os três, mais ou menos, eram mulheres. Então, infelizmente, esse problema não é específico do Brasil, né? Esse problema, ele é um problema que acontece em outros países também. Ok, Betânia. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Betânia Quirino, sobre a participação da mulher na ciência. Betânia, então, a sua avaliação, né? O que você acha que é preciso ser feito para ampliar mais essa participação das mulheres no meio científico? Então, Juliana, eu acho que, como eu estava mencionando anteriormente, depende da área que você está falando. Então, eu acho assim, tem as áreas de exatas, que a participação da mulher é extremamente pequena, e isso tem que vir lá de baixo, né? De tentar conseguir que mais mulheres se interessem por ciências exatas, que elas se dediquem a esse tipo de carreira. E isso é muito, assim, uma coisa muito triste que a gente vê, né? Tem um estudo que foi publicado na revista Science, mostrando que as meninas, né? Quando você... foi um estudo feito com meninas de... crianças, né? Meninos e meninas de 5, 6 e 7 anos. E eles, basicamente, tentavam mostrar fotos, né? De homens e de mulheres e contavam uma historinha sobre uma pessoa, né? Que era muito, muito inteligente, etc. E tentar que essas crianças identificassem quem que seria esse personagem da história. E o que se viu foi o seguinte, que as crianças de 5 anos, tanto meninos quanto meninas, elas achavam que o seu próprio gênero era o personagem lá da historinha, né? Quando chega nos 6 anos, alguma coisa acontece. As meninas começaram a identificar esse personagem muito inteligente dessa historinha, mais como sendo homens do que mulheres, né? Então, você está falando, assim, de crianças muito pequenas, né? Você está falando de crianças de... essa transição de 5, 6 anos, né? Então, eles ainda não são nem sequer alfabetizados. E eles já estão percebendo, já estão percebendo no mundo deles algumas coisas, que estão levando eles a chegar a essa conclusão de que o líder é o homem e não a mulher. E isso vai alterar lá na frente a escolha de carreira, né? Então, se você acha que essas ciências exatas, né? Ciência de maneira geral, tida com as pessoas muito inteligentes, né? Você associa com aquilo. Então, se você não se identifica com aquilo, por que você vai achar que você vai ter uma carreira nessa área, né? Então, eu acho que de maneira geral, tem que ter um trabalho, né? Lá no começo, em modificar essa percepção. E mais importante é isso. Eu estou falando de criança muito pequena. Então, eu estou falando de percepções que eles estão tendo na televisão, no cotidiano deles. Não estou falando de pessoas, né? Mulheres formadas, nem nada, né? Com outras questões, né? De vida familiar, etc. Estou falando de crianças, né? Então, esse é um lado que tem que ser modificado. Já do outro lado, nas áreas onde você já tem uma participação, né? Da mulher bastante alta, aí é uma outra coisa. É você tentar criar mecanismos para que as mulheres consigam avançar ainda mais nesses cargos. Então, eu acho que a questão é diferente. Eu acho que você tem que... As mulheres, elas basicamente, como a gente... O pessoal fala que elas vazam, né? Que é como se fosse uma tubulação que está com um furo e elas vão vazando e não conseguem chegar lá no final. E quais são as causas disso, né? Então, muitas mulheres, como você mesmo citou no início do programa, Elas já atingem o nível de doutorado, mas elas terminam não... Elas desistem, né? Terminam não exercendo a profissão. Então, eu acho que são vários fatores. Então, desde a questão, por exemplo, as questões familiares, né? Quando a mulher resolve, às vezes, ter filhos, isso interfere com a sua carreira. As políticas, por exemplo, né? Você tem licença maternidade, né? Isso atrapalha o desenvolvimento da mulher na carreira. Isso é visto com preconceito quando a mulher tira uma licença maternidade. Isso altera a sua progressão na carreira. Então, tem algumas coisas que teriam que ser feitas, assim, políticas públicas, por exemplo. Em vez de você ter licença maternidade, não. Você tem uma licença parental, né? Tanto o homem quanto a mulher tiram um certo tempo para se dedicar ao seu filho. Aí, com isso, você elimina essas questões de diferença de gênero. E eu acho que isso auxiliaria bastante, né? A mulher não só como cientista, mas a mulher de maneira geral. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Eu acho, assim, tem uma gama gigantesca de ações, né? Desde essa questão lá embaixo do ensino, né? Dos pequenininhos, até questões de política pública, até questão, por exemplo, para os cargos mais altos. Coaching, isso é muito eficiente tanto para homens quanto para mulheres, pessoas que já são mais experientes, né? Tentar dar uma mão para os mais novos, para que eles se interessem, né? Então, isso pode ser uma política que pode ajudar. Então, eu acho que é uma gama de... É uma questão complicada, né? Então, obviamente, a resposta disso não é uma única, né? É uma gama de coisas. É muito complexo, né? E não é de hoje para amanhã que vai ser solucionado, né? Exatamente. Mas no seu caso específico, né? No seu caso particular, você passou por alguma dificuldade na sua trajetória profissional? Então, Juliana, eu acho que eu tive, assim, de maneira geral, bastante sorte nos lugares onde que eu trabalhei. Apesar de, às vezes, né? De ser uma minoria dentro do laboratório, nunca tive problemas específicos. Mas a gente vê, de novo, os números dizem, né? Que o problema existe porque a gente não vê a representatividade nos cargos mais altos como você esperaria. E a gente, obviamente, conversa, né? Com colegas e tem, isso ocorre. Então, por exemplo, a mulher é vista diferente. Então, a gente tem relatos de colegas indo para eventos externos, né? Representando a empresa como pesquisadora. E, às vezes, ocorrem comentários, situações constrangedoras completamente impróprias, né? Tendo em visto que ela está lá representando uma empresa a título de fazer algum trabalho para a empresa. Então, esse tipo de coisa a gente escuta falar e isso, de fato, acontece, né? Então, são essas coisas que ainda são parte do dia a dia. No mês passado, foi realizado um seminário no Senado para discutir esse tema, né? Como é que você avalia a realização de eventos como esse para trazer à tona um tema como esse? É extremamente importante, né? Tanto para as próprias mulheres perceberem isso. Que eu acho que, assim, parte do problema é que a gente nem percebe o que está acontecendo. Até você olhar os números, né? Você, às vezes, não vê o tamanho do problema, né? Mas não é a sociedade, como eu falei, se você tem 50% de mulheres na população e você não tem isso, a representatividade da mulher nas mais adversárias, tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que, assim, esses eventos são muito interessantes porque eles fazem com que as mulheres e os homens também, né? Consigam começar a pensar sobre esse problema e ver que tipo de soluções, né? Que tipo de ações a gente pode fazer para isso. Eu acho, assim, também muito importante essa questão da divulgação, né? Conversar sobre isso e divulgar. E você ver outras mulheres cientistas também. Isso é, assim, uma coisa bastante, ajuda a mudar também aquela questão de você ver a mulher em papéis de liderança, né? E com isso, isso passa a ser parte da cultura. Então, é por aí também. É, você colocou no outro bloco essa questão das diferenças, né? Dos estereótipos, vamos colocar assim, de gênero. E um consenso que se chegou nesse evento foi justamente esse, né? Que a mulher, ela produz, produz muito, que tem um impacto na ciência, mas por conta desses estereótipos, ela não consegue avançar muito na carreira, né? São esses estereótipos que você citou, principalmente essa questão também familiar, pesa muito? Com certeza, a questão familiar pesa bastante. A gente sabe, né? Essas pesquisas indicam também que a mulher tem uma carga de trabalho muito grande em casa, né? Então, são todas essas ações. Você tem que ter, desde a escolha do seu parceiro, né? Que em casa faça com que esse equilíbrio, de fato, ocorra em casa, para que esse equilíbrio também ocorra nas outras esferas, né? De trabalho e de tudo, né? Então, começa daí. E que mulheres, né? Que você admira, que você tem como referência na sua trajetória? Então, é muito importante você ter, né? Pessoas que você admira, porque são os seus exemplos, né? Eu vou citar duas, Juliana. Uma, né? Como é embrapiana, não posso deixar de citá-la, né? Ela tem um trabalho, né? Que teve uma repercussão internacional muito grande, que é a Joana Doberainer. Ela foi pesquisadora lá em Seropédica, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou com a questão de fixação biológica de nitrogênio. Então, todo mundo sabe que, né? O Brasil, né? Tem a parte, né? Agrícola, né? Extremamente forte. Somos uma das grandes competências nacionais. E somos o segundo produtor mundial de soja, né? Um orgulho para todos nós. E parte desse sucesso, né? É por causa dessa questão da fixação biológica de nitrogênio. Porque as plantas precisam de nitrogênio, né? Para se desenvolverem bem. E é muito caro você comprar fertilizantes, né? Para botar lá na sua plantação. Mas isso pode ser feito de uma maneira alternativa, que é utilizando bactérias que fazem isso. Então, o trabalho da Johanna começou justamente com essa questão de fixação biológica de nitrogênio. E hoje nós temos aí o sucesso da soja, em parte, devido ao trabalho dela. Ela foi, inclusive, indicada para o prêmio Nobel em 97. Então, assim, é um orgulho para nós. A outra que eu gostaria de citar, que é bem mais recente, né? Ano passado, a revista Nature, ela faz uma lista daqueles cientistas que se destacaram mais no ano. E entre eles estava uma brasileira, isso aí é uma lista mundial. Entre eles estava uma brasileira, que é a Celina Turk, que é uma médica infectologista que trabalhou em Pernambuco. E ela, junto com outras médicas, foi a que reconheceu a relação entre o vírus da zika e a microcefalia. Então, ela fez esse link, né? É uma coisa extremamente importante para a questão de saúde pública. Então, são dois exemplos, um mais antigo e outro mais recente de mulheres que se destacaram e que eu admiro. E você acha que essas premiações, esse reconhecimento a essas mulheres, de alguma forma, também estimula as possíveis jovens cientistas também a ingressarem nessa área? Sem sombra de dúvida. Eu acho que, assim, a pessoa, quando ela vai escolher a sua área, ela tem que se reconhecer, né? Então, você tem que pensar, nossa, tem, primeiro, essa área é super interessante, né? Você está dando uma contribuição, você tem que se empolgar com aquilo. E você tem que achar que é possível você dar uma contribuição, né? Ninguém vai entrar numa área que você acha que você não vai poder fazer uma diferença. Então, eu acho que, assim, é extremamente importante, né? São pequenas coisas que vão mudando a imagem da mulher, esse reconhecimento. Então, além de ser importante para elas, né? Como pesquisadoras, ter a honra de serem agraciadas com esses prêmios, tem outros também, né? E isso acho que vai fazendo diferença também. Inclusive, a Embrapa Agroenergia teve uma iniciativa que foi realizar, né? Gravar um vídeo com depoimentos de várias cientistas, pesquisadoras da Embrapa, que também foi passado no dia do evento, no Senado, né? Retratando, elas retrataram também um pouco dessa dificuldade que elas passaram e passam ainda na carreira, né? Esse vídeo pode ser encontrado no site da Embrapa, é isso? Isso, exatamente. É www.embrapa.br.agroenergia, né? Isso, exatamente. E para finalizarmos então, Betânia, o que você acha, né? Você acha que num futuro próximo essa mudança vai ocorrer? A gente vai, de fato, ver mulheres ocupando cargos de chefia e ocupando também essa área, tanto das ciências exatas como ciências sociais, a área científica? Sem sombra de dúvida. Eu acho que as coisas estão progredindo, né? Mas isso não é de uma hora para outra que vai acontecer, né? Isso é uma coisa que vai, esses progressos vão acontecendo aos poucos. Eu acho, assim, é muito importante que a gente mantenha, né? Primeiro, a gente conheça a situação em termos de dados, porque dados, né, estão ali para guiar a gente. E, justamente, quando você desenvolve políticas, você está tentando fazer ações que vão tentar diminuir essa diferença de gênero, você consegue ver se isso está surtindo efeito ou não. Então, eu acho muito importante ter o monitoramento, né, dessas questões, justamente por isso. Porque aí você pode guiar as políticas, as suas ações e, de fato, ver se elas estão sendo eficientes. E, se não estiverem sendo, você pode agir adequadamente para que elas sejam. Então, com certeza, tem isso, a tendência é, sem dúvida, melhorar. Ok, Betana. Então, muito obrigada pela sua presença e pela disponibilidade de vir discutir esse tema tão importante. Obrigada, Ademana. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão Ciência termina aqui. E o Conexão... Tchau, tchau.